Véi, dando um rolê aqui na loja de brinquedo aqui E... Vai quebrar o bagulho, cara, ele vai ter que... Fugir pra cá porque... Iha, tá fugindo ela Vou dar no pescoço dela, daqui ó Ihaaaaa Tá bom, tá bom, tá bom Ó o que eu achei aqui, que eu vou dar uns tiros agora no... O bagulho ali Véi Ó, mano, o cara não erra um aqui Só nos senhos Acabou a bala Oh, da hora isso aqui Quanto é o bagulho? Quanto é o bagulho? Morre Quando